Bom dia pessoal e aí como é que você está? Beleza? Olha esses dois aqui, olha a cara desses dois levados, olha para parar, senta, senão você não vai passear, senta, senta para passear, senta, 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 bela, senta aí, senta aí, isso, quando um senta tu levanta, levar esses bichos para passear, mas é difícil, hein? Fazer a coiazona que está, olha, aí não se comporta gente, vamos lá, você não está vendo o que? O Jô está vendo vocês bagunçando? Gente do céu, vou botar aqui, vou tentar botar a coleira neles, precisa acalmar, acalmou? Você acalmou? Hum? Acalmou? Vamos botar a coleira? Agora você pega fogo, né? Vamos tentar colocar a coleira em vocês. Laney. Senta, bela, bela. Senta, senta. Bela, senta, senta. Sven. Bela, senta aí. Vá lá. Senta. Senta. Vem lá. Senta aí. Senta. Certo! Olha que gato ali, olha Esse aqui tem medo, olha lá Um tem medo e o outro quer ir para cima Ei Bele, você é bunda mole mesmo, caiu o cachorro tem medo de gato, viu a marmota, caiu o cachorro tem medo de gato, olha lá Tem medo, a fêmea quer pegar os gatos, mas o outro macho, não faz mais cachorro como antigamente Tá difícil hein Bele Tá passando vergonha hein filho Olha o outro gato lá na frente Olha lá Olha lá o outro gato lá na frente Olha lá Ele corre para um lado e o cachorro quer correr para o outro Ei vamos parar, vamos derrubar Vamos parar Só por dia Só por dia Olha aí pessoal ali tem uma ponte ali na frente ali ó E ele morre de medo de ponte Esse cachorro é medroso demais Vamos ver se ele vai Vamos ver como é que ele vai se comportar hoje Olha lá ele está indo tranquilo ó Ele não viu a ponte ainda ó Hoje ele passou tranquilo graças a Deus ó Tá vendo? Vai perder o medo aos poucos Olha lá Hoje ele passou tranquilo Hoje ele passou tranquilo graças a Deus ó Tá vendo? Vai perder o medo aos poucos Eu usava Eu usava aqueles peitoral neles Eles faziam muita força né Agora eu botei para essas coleiras no pescoço Agora ele fica se enforcando né Olha ele puxa muito Olha Tem que aprender A parar de puxar né Essa folia Vamos 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 Já essa é a folia deles Se começar A andar todo dia Eles param com isso aí ó Olha lá Tá vendo? Eles param Aí pessoal agora já estou conseguindo controlar mais eles Eles começam a puxar e eu dou só um copinho ó E faço um som ó Isso aqui a gente Eu ouvi né Eu ouvi né Eu ouvi o cara que treina cachorro na internet Na internet na Na Discovery Channel lá E falando isso aqui ó Sempre Um puxãozinho e um som Um puxar assim lá Esse puxão aqui o som Vai ter de mais gravar né Por isso que eu tirei os peitoral Porque o peitoral quando você dá esse soquinho assim Eles não Não sentia né Porque vai no Pega no peito né O peitoral foi feito para o cachorro arrastar mesmo né Então aqui você consegue controlar mais Diz o cara né Que é especialista né Isso aí É adestramento não sei se é verdade não A gente tá tentando né Até ele ficar velho e eu consigo treinar eles Os cachorro Eles são muito impossíveis Tá doido Ainda estão saindo da Da fase de filhote ainda Um ano e dois meses Um ano e dois meses Um ano e três meses Então Difícil segurar né Mas já já eles aprendem Tem mais tempo para dedicar também Tem mais tempo para dedicar eles E já já eles ficam bom de novo Vai meter uma máscara aqui ó Ei o ser humano é terrível É filho Vocês não fazem bagunça assim não né Igual ser humano não né Só preciso segurar aqui em cima Agora aqui ó Para não dar espaço para eles Né porque eles vão andar muito longe Só dá hora eles segurando para trás ó Tá falando assim tipo assim ó Me solta pai Me solta Olha lá Olha lá tá vendo Eles olham para trás Para falar para me soltar eles Gostam ter espaço para andar né Hein Vocês gostam de correr né Não Tem um pouco outro Tem um pouco eles olham de novo para trás ó É só começar a segurar o passo ó Tá vendo Ó É só segurar o passo ó Comecei mais devagar ó Os bichos são foda né É energia demais né Né filho É energia demais Eu não tô com essa energia mais não filho Ó Vou pegar um pedacinho da praia É a pontinha da praia Olha ele vai isso pela praia ali Se ele subir a escadaria Engraçar um pouco essa pança dessa gordo Olha o tamanho dela Tá gordo aqui ó Vamos entrar por aqui ó Vamos entrar pela segredinha aqui Vamos sair bem na pontinha da praia ali ó Vamos sair bem na pontinha da praia Vamos sair bem na pontinha da praia Eu não gosto de passar pela praia Porque esses dois ficam doidos com ver a água Fica maluco Não tá quente Não tá calor Pra entrar na água Então eu não vou deixar não Mas vamos pela pontinha aqui ó Vamos entrar aqui Vamos Casinha bonitinha aqui né Carol Um gazinho top aqui né Essa pontinha da toninha aqui é top Aí tem um mirante ali já que tá na praia grande Bem da hora Bem escondidinho Tá vendo ó Bem escondidinho esse cantinho aqui ó Olha aí Olha aí Vocês vão devagar? Ah não Vocês estão arrastando eu já Não cabe energia nunca de vocês Olha aí Aquela casa aí tá abandonada Que dó A zona bonita né A perovia passa ali em cima Mas fica a zona bonita dessa aí abandonada Tudo ferrujado as grades Vamos ver Aqui é a rua Ubatuba Olha que legal Vamos beijar florzinha aqui ó Ó dois beijar flor Que da hora A outra casa gigante aqui ó Vamos sair na praia ali ó Vinha escondida essa aqui né Vinha escondida essa aqui né Olha a cara da hora aqui ó Vocês vai devagar ou não? Vem? Vem? Vão devagar? Vocês dois? Vem? Vem? Eles está arrastando Vem? Vamos abrir a água já Olha pra onde que vai Olha pra onde que vai Olha pra onde que vai Já Já vai pra água já né Vem? Já vão pra água já né Vamos subir a escada ali, vamos Vamos subir a escada Não, vai agora lá, vai para o Mar não Vamos para cá Ah, está cansado Vamos subir ali, vamos Oh, 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 para cá, para cá Vamos, vamos subir aí Aqui, olha Vai devagar Devagar, C2 Vai, goeta, vai Não vai cair não, filho Já tem que correr junto com eles Vai lá, né? Aí está muito óbvio vocês pular, né? O que vocês acham? Vamos, vamos Ae, rapaziada Chegamos Chegamos Chegamos, agora vamos descansar um pouquinho Essa é o gordo Vamos sentar aqui para descansar Vamos Eu não tenho mais idade para acompanhar esses cachorros não Subir com a escada ali correndo, quem aguenta Você acha que é só eu? Ela também está cansada Deita aí, filho Deita aí Deixa eu tomar um fôlego aqui Daqui a pouco não é conversa Vamos Vamos voltar Você já levantou? Você já está aqui para lá dentro da água Já porque está bom, né? Já respirou já? Você já Não, não, não As outras aqui não caem dentro da água Só daí, filho Vai cair lá embaixo Vamos, vamos voltar, vai Vocês não conseguem ficar parados mesmo? Vamos Vamos voltar Olha lá o dano Olha você dando nó na pata aí Como é que nada vai fazer agora, gente? Não, não Está doido? Vamos voltar que vocês não dão paz, ó Você viu? Olha aqui que vocês arrumaram já Ó Ó Ó Não, dele Ele está louco para comer a coleira, você viu? Xixi Vamos voltar? Vamos? Vamos lá Bora, pessoal Bora que já está ficando paciente, mas não quer ficar Olha mais lá embaixo, ó Olha lá, ó Viu? Vocês não vai lá não, filho Viu? Vocês não vai lá não, filho Vamos embora Vamos esperar aí, não Vamos pela asfota aqui, vamos Vamos por aqui, ó Não, vai para baixo, não Por aqui Viu? Bora Bora caminhar, então Vocês querem andar? Então vamos andar Mas não pode ver o mato, gente Olha isso aí Ô Vamos Vai, para que eu me mato Vamos Olha o caminhão aí Vamos Não pode ver o mato, vocês dois Olha o mato, vai ver o mato e vai de novo, vai lá, ó Que bobagem que é essa, gente É bobo Não adianta olhar para trás, não é vocês correm não Vou segurar vocês mesmo Olha, 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 olha bobage Ó Taquem isso Taquem essa bobage aí Oh, 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 oh Oh, nele Oh, oh, oh Segue rapaz Doido Mãe, quero arrumar briga Mãe agora aqui mesmo essa marmota Vai parar? Graça Como é que é esse cachorro Quando eu estava vindo Quando eu estava indo lá Pro mirante Eles encontraram essa cachorra aí Essa golden fêmea aí E se conheceram, sabe, cheiraram assim nem um dos dois avançou, agora na volta já quis avançar, você viu como é que a energia já muda já? vai entender né eles não esboçaram nenhum tipo de reação quando tava vindo agora quis arrumar briga, vocês tão queiram aí ó o gato meio dos gatos agora quer arrumar briga, você vai entender esses bichos aí? esse cachorro é todo maluco né tá doido o gato meio dos gatos 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 A CIDADE NO BRASIL